Por isso que a ponte abriu, tocou, o barco vai passar, olha, a ponte abriu, girou, o barco passa, olha, em cima da ponte, você fica com uma larga, enfim, o barco passa, o barquinho vai, a garajinha cai, olha, a ponte tem que estar interrompida, vai voltar. Muito interessante sobre este ponte de vista. Vamos ver, passou, e agora a ponte deve voltar. Pronto, o barco está sujando a gente. Agora a ponte está parada, respirando, tem que cruzar a ponte. Ah, tem um outro barco passando, que movimento, hein? Gente, acho que eu já estou escalada para passar a ponte, porque... Acho que agora vai, hein? Agora a ponte vai. Agora a ponte vai, ok? Já tem um outro barco, e aí? Aqui. 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 Com certeza? O ponte está inteira? Podemos passar? Vamos, gente! Solta o fogo! Um, dois e... E aí... E aí...